Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário e aqui nesse canal eu tenho como objetivo ajudar pessoas a ganharem dinheiro através da internet com as melhores oportunidades de sites e aplicativos de vida extra. Então se você é novo aqui, curte esse assunto e quer ganhar dinheiro, já clica nesse botãozinho vermelho aqui abaixo, se inscreve no canal, é de graça que eu estou sempre trazendo o melhor conteúdo dentro da internet para vocês, fechou? Galera, descobri um novo aplicativo para você ganhar dinheiro através do PIX apenas clicando na tela do seu celular. O mínimo de saque é ridiculamente baixo, você vai conseguir sacar a partir de 50 centavos diretamente na sua conta, você também pode sacar os valores e aqui eu vou te mostrar todos os detalhes nesse vídeo. Mas olha só, esse aplicativo assim como qualquer outro aplicativo que eu te mostro aqui no canal, não vai te deixar rico, não vai fazer você ganhar rio de dinheiro, você ter uma independência financeira nem nada do tipo. É apenas uma renda extra, algo para você fazer ali nas suas horas vagas e acabar ganhando dinheiro assim de maneira esporádica. Mas se você quiser ganhar dinheiro de maneira sólida e consistente, ter um negócio de verdade através da internet, que te permita ter um salário aí de até 5 mil reais, 10 mil reais por mês, acesse o primeiro link que vai estar aqui na descrição que vai ter uma aula 100% gratuita te ensinando como você pode trabalhar com marketing digital e viver 100% na internet, assim como eu vivo hoje em dia. Hoje em dia eu trabalho aqui do conforto da minha casa, não só com o canal no YouTube, mas também eu consigo ter rendimentos apenas usando um celular assim como esse, sem precisar aparecer, sem precisar gravar vídeo nem nada do tipo aqui. Os vídeos eu gravo realmente, dá dinheiro também, mas eu consigo fazer dinheiro aqui no meu celular sem precisar me expor. Então se você quiser aprender como que eu faço isso, como que várias pessoas estão fazendo isso também, sem necessariamente ter que gravar vídeos ou precisar de um computador, basta você acessar esse primeiro link que vai estar aqui na descrição e ter acesso a essa aula gratuita. Lembrando que a aula vai diretamente para o seu WhatsApp, você vai cair em uma página aqui que você vai colocar o seu e-mail, o seu nome, depois você vai se redirecionar para o WhatsApp e aí você pega essa aula que é 100% grátis para você aprender como trabalhar com marketing digital, beleza? Então sem mais delongas, a única coisa que eu vou te pedir é para você deixar o like nesse vídeo, compartilha o vídeo com o seu amigo aí no WhatsApp, no Facebook e tudo isso, colabora com o engajamento aqui do nosso canal. E sem mais delongas, vem comigo que eu vou te mostrar como é simples e como é fácil você fazer uma rendinha extra utilizando esse aplicativo no celular de vocês, fechou? Então bora lá! Bom pessoal, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu celular e esse aqui é o aplicativo Ganhe Nas Estrelas. Então assim, eu vou estar deixando aqui um link abaixo para você baixar o aplicativo. Se você quiser procurar diretamente na Play Store, Ganhe Nas Estrelas, você também vai achar tranquilamente. Você vai ver que existem algumas opções de ganhos aqui dentro do aplicativo. É um aplicativo bem simples, então esse vídeo aqui vai ser rápido, pode ficar tranquilo aqui. Mas eu recomendo que você assista até o final, eu tenho que te mostrar todos os detalhes aqui antes de você sair baixando o aplicativo, porque pode você fazer alguma coisa errada aí e acabar depois ficando com alguma dúvida, beleza? Então vamos lá! Logo de cara aqui, você vai encontrar algumas opções. Se você ficar com qualquer dúvida, se você clicar aqui nessa opção Ver Tutorial, vai ser redirecionado aqui para o YouTube, você vai ter um vídeo explicativo de como é que funciona o aplicativo. Então aqui eles vão te ensinar todo o passo a passo se você ficar com qualquer tipo de dúvida, beleza? Porém nesse vídeo aqui eu já vou te tirar todas as suas dúvidas. Então o primeiro passo aqui para você começar a coletar pontos é a recompensa diária. Então aqui você clica em Ver, olha só, vão aparecer anúncios. Então assim, o ponto negativo do aplicativo, obviamente, sempre vão aparecer anúncios para você. Então assim, para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou estar cortando a maioria dos anúncios que aparecerem, mas toda a ação que você tomar dentro do aplicativo, ela vai gerar um novo anúncio. É dessa maneira que o aplicativo é monetizado. Então é dessa maneira que eles conseguem te pagar. Eles imprimam anúncios e assim eles te repassam parte dessa receita. Então beleza, agora basta eu clicar aqui em Coletar e vocês vão ver que eu acabei de ganhar 84 estrelas aqui dentro do aplicativo. Vamos voltar aqui. E agora essa daqui é a parte principal, olha só, clica em Ganhe. Então eu clico aqui em Desbloquear, vai aparecer um novo anúncio, vou estar cortando aqui para a gente não perder tempo. Então vamos lá, agora basta eu clicar aqui em Ganhar. Pronto, eu acabei de ganhar 15 estrelas aqui dentro do aplicativo. Se eu quiser, novamente, basta eu clicar em Desbloquear, o que vai acontecer? Você vai abrir um novo anúncio, você vai assistir o anúncio e aí você já vai estar ganhando mais uma certa quantidade. Aqui vocês vão ver que eu estou com um total de 99 estrelas dentro do aplicativo. Aqui nessa parte olha só a palavra da sorte. A palavra da sorte disponível no canal Parque Tecnologia no YouTube. Então basta você ir nesse canal no YouTube aqui e lá você vai ter uma palavra da sorte que você vai colocar aqui. E aí também você vai estar ganhando algumas estrelas dentro do aplicativo dessa maneira. E aqui abaixo também você vai encontrar duas opções. A opção de suporte, se você precisar de alguma coisa. E nessa opção aqui de sorteio, todas as semanas aqui eles vão lançar alguns sorteios e você pode estar participando. E assim você pode estar ganhando prêmios em dinheiro, beleza? E para a gente finalizar aqui, obviamente, você vai clicar nessa opção de saque. E aqui vocês vão ver que o mínimo para saque é a partir de 50 centavos. Você tem algumas opções de saque. Você pode sacar através do PayPal, se for a sua preferência. Saques através do Pix. Lembrando que você tem aqui a opção de e-mail, CPF e celular. As chaves de Pix disponíveis para você estar sacando aqui dentro do aplicativo. E também você vai ter opções de recarga de celular a partir de R$10. Mais você consegue sacar no seu Pix aqui a partir de 50 centavos. Podendo fazer saques de até R$5,50 aqui dentro do aplicativo, beleza? Bom pessoal, então é isso. Vocês viram que é simples demais. É muito fácil mexer nesse aplicativo. Qualquer pessoa que tenha pouca experiência com o celular. Já consegue estar mexendo nesse aplicativo e ganhando dinheiro. Então mais uma vez lembrando que eu vou estar deixando o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Para você fazer o download. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Confere se você deixou o like. Deixa o comentário aqui abaixo se você tiver qualquer tipo de sugestão de vídeo. Se você tiver qualquer tipo de dúvida que eu respondo todo mundo. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.